Fala galera, estamos aqui no Everma, eu e o Draumer, fala aí Draumer Fala aí mano, como é que tá? E aí, há quanto tempo novamente aqui no canal, depois de muito tempo mesmo, seja bem-vindo novamente Ô mano, obrigado, mil anos mesmo que a gente não tá junto mano Tá louco cara, fazia muito tempo mesmo Tivemos algumas coisas no passado, assim uns... Ah, uns rolinhos de nada, as coisas assim, mas... Vamos indo por aqui, porque eu e o Draumer, a gente teve ideia de ir pro pântano, que é onde a gente pode encontrar mais animais pra gente caçar, né? Mais dinossauros Então vamos lá né, Draumer Bora lá mano, bora lá pra ver se a gente consegue encher nosso bucho, que o negócio tá ficando vazio já aqui, ó A gente tá seguindo aqui o rio, ó, o Draumer falou que é pra cá, então se a gente errar a culpa é dele Rapaz, fala de absurdo, mano Eu tô indo aqui a toda velocidade, a gente viu um esteguinho, né? Agora há pouco, um filhote Então... Opa! Draumer, vai pra baixo Opa! O que foi? Tem Uta ali, ó Tô vendo não Ali, 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 ó, ou é um carno? Ah não, é Uta, 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 Uta Ali ele, ó Tá vendo? Eu tô vendo Tô vendo E tem outro ali, tem um filhotinho Ali, ó Onde? O menorzinho atrás dele Dá pra pegar? Tão passando aqui, ó, talvez Se ele chegar pra tomar água Mas eu acho que eles viram nós Tá vendo aqui? Tô vendo, tô vendo Passou pra lá É, se for, Draumer, já era Tão indo em direção ao pântano Peraí, 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 peraí Vou dar uma olhada aqui, peraí Rapidão Beleza Acho que ele deitou Ai! Não! Socorro, 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 socorro Meu Deus, não! Aí, fui, fui, fui Valeu, Draumer Corre, Draumer, corre Caraca, era uma armadilha, velho O cara fez uma armadilha Santos, guerreiros Eu caí numa armadilha Nossa! Eu vou ir pro outro lado, peraí Eu vou ficar aqui Batágua Vou botar mais um Cara, ele fez uma armadilha, velho Olha lá, foi embora A ladrão, bicho, é esperto, cara O cara só veio zoar mesmo Tá vendo um pinteiro aqui na minha direção? Ali, ó Cruzando ali, ó Cruzou Ah, passou É filhotinho ainda É, vai que ele caia aqui no lago Pra gente comer ele É, eu vou pro outro lado aqui Porque eu acho que ele veio pra esse lado Só que lá longe Pra eu ser pego desprevenido Pode ir Vou ficar bem aqui, ó Pronto Tá sangrando, não? É, tô bem machucado Muito machucado Fica aí do meu lado, Draumer Obrigado por me proteger, aliás Beleza, mano Fui pra cima com tudo ali Eu vi, eu vi Corajoso Ah, que bodybuilder, cara Caraca, me protegeu Muito obrigado Já estou me recuperando agora Estamos ali com um sangramento com maisinho Então tá tudo bem Embora a gente ainda esteja bastante machucado Mas pelo menos agora A gente não tá sangrando Eu esqueci de perguntar Mas como é que tá aí, Draumer? Ah, mano, eu tô só pela misericórdia, mano Aqui eu tô todo detonado Caraca, velho, eu também Tá eu e tu aqui, ó Marcas de batalha É bom que daí Quando a gente for maior E ainda tiver cicatriz Vamos nos respeitar Vai mostrar que a gente já lutou É verdade O que apanhou, né? É, o que apanhou Isso vai, talvez, sair até lá também, né? Vai demorar mó tempão A gente ainda tá pequeno Verdade É, mas vamos indo aqui, ó Olha lá atrás O que? Lá atrás, lá, ó Bem lá longe Aqui, ó Onde eu tô olhando lá, ó Eu sou muito cego, mano Tomando água lá Onde eu tô olhando, lá Vamos passar aqui Eles vão passar aqui Caraca Mentira Olha lá, olha lá Tá vendo? Tá, eles vão passar pelo mato Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar eles pelo mato Vem Vem, vem, vem Bora Aqui, ó Vai, corre Aí Eles vão cruzar aqui Daí a gente tentar pegar ele Eles, né, no caso A gente tem que fingir que é uma pedra, mano É, o problema é que Vai saber se eles vão por baixo ou por cima Ó, o outro tá vindo também Acabei de ver o outro tomando água E já entrando pro meio do mato O problema é que eu não sei se eles estão passando, né? Mas pelo que deu pra ver Que o cara correu pra cá Eles vão cruzar aqui Ou então eles vão pelo aberto ali em cima, mano É, é possível Eu vou subir um pouco Fica aí, deu olho Aí, ó Vem mais pra cá também Ouviu? Beleza Ouvi, ouvi Foi aqui em cima Ó, ele tá bem aqui na frente Tô vendo ele passando Tá vendo? Onde? Eu não tô vendo ele tá passando Ele tá da esquerda pra direita aqui na frente Aqui pelo aberto? Então vai, vai, vai Pela beirada aqui Pela beiradinha aqui Então vai, então vai Eu acho que o Rafa foi embora, mano Ele é muito rápido Passou correndo? Passou correndo Ah, pior que eu não vi Ah, galera Ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui É um parque, é um parque Na estrada Ah, não Me ajuda Eu tô indo na estrada Eu tô indo na estrada Aí Ah, peguei Quase, quase Ah Aí, eu vou pegar Peguei Deu uma mordida Deu uma mordida Deu uma mordida Ali, ó Correu pra lá Vai, vai, vai Tá os dois ali, ó Tem três Achei o outro Aqui, ó Vou pegar, vou pegar Mordi Mordi Aqui, ó Aqui, ó Oi, mano, do teu lado Aí, do teu lado Vou te bater Eu tô vendo, tô vendo Aí, mordi Acertei Acho que acertei Boa Tô atrás dele, ó Tô atrás dele Aqui, mordi Boa, boa Mordi duas vezes Calma, calma Oh, tem um Tá aqui Não, ele passou Ele nem viu a gente Na real Ele cruzou Aí, ó Mordi Tu me acertou Ah, desculpa Eu tô vendo ele Tô atrás dele Tô atrás dele Vai, vai, vai Ele acha que ele Ele acha que ele escapou Cadê? Só que não, rapaz Tô atrás dele Tô na cola Eu tô sem estamina Ah, ele escapou Ah, ele escapou Pô, estamina, véi Os dois correram Os três, na verdade Cara, ó A gente tava caçando E o Uta passou do nosso lado Ele nem viu a batalha É que só tem pequeno aqui, né Pior Ele cruzou correndo Pior que ele nem viu Galera Temos um pequeno problema Eu e o Draumer Nos perdemos Já era, mano Agora lascou Caraca, eu não acho o Draumer, véi A gente Eu falei pra ele ir pra rua Mas eu não tô achando nem a rua Mano Eu acho que eu acabei de escutar Um Carnotauro, hein Sério Caraca Pode ser que ele zuta também Cuidado Porque ele passou correndo na estrada Pior Então fica perto de mim aqui Tenta me achar Eu tô indo Pra estrada Eu acho Aqui, ó Achei a estrada Achei a estrada? Eu tô na estrada Tá Não grita Eu já ia gritar, ó É Senão vai alertar o Zuta Eu tenho certeza Que eles estão aqui na redondeza Pior Tá Tô indo na manha Caraca, eu tô com muita sede, véi Tá vermelho já Alerta vermelho Ih, mano Eu falei já logo pra ele Vai no Tieto Pago A gente se encontra no Rio Tá, beleza Tô indo pra lá, então Acabei de chegar aqui Eu já tô falecendo, Draumer Cadê tu? Eu Eu tô morrendo Eu tô com sede Tô no meio do mato, mano Eu tô longe do Rio Vou morrer, cara Caraca, ainda bem conseguir chegar aqui Eu já tenho encontro Vou ficar de olho aqui também Porque daqui a pouco Eu vou ter que caçar Então eu vou ter que pegar uns peixitos Vai ter que ser peixito, Draumer É o jeito, mano É o jeito É Ó, eu vou levantar meu braço aqui Vê se tu me enxerga Tá vendo? Tô vendo, sim, claro Uma lagartixa no meio da floresta Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin Vê se escuta Não? Não Não ouvi nada Vou dar de novo Olha o grito Eu escutei Mas eu acho que não foi tu, não Foi de adulto isso daqui, cara Aí eu cheguei no... Onde? Tô na água aqui, ó Eu vou chegar Caraca, velho Onde é que tu se enfiou? Eu não tô vendo nada Pra mim, tu nem tá aqui Eu vou entrar na água Tô chegando Aqui, ó Tô na marcha da água Meu Deus Eu vim parar no pântano, cara Caraca, sério? Sério? Como é que o cara consegue, velho? O cara... Opa! Tem alguém aqui Minha nossa! Que? Cara, que tem um deno gigante aqui, velho Então é que eu tava ouvindo Passou do meu lado Mandou amizade Graças Tem outro deno aqui Tem dois denos gigantes Meu Deus do céu, velho Ó, deixa eu ver a correnteza É contra a correnteza que tem que ir É contra? Contra a correnteza Boideira, né? Contra ela? É contra a correnteza? Tô indo, então Ó, passei pelo deno aqui, ó Tem um deno bolado já Tu tá citando pinteira, gritando? Não Relaxa que eu tô chegando Meu Deus do céu Vou chegar de noite aí, provavelmente Oi, passei pelo deno grandão aqui, ó Oi Oi, deno É ele, então É o que cruzou por mim Tô indo Galera, consegui encontrar o drama aqui, ó É, mano Encontramos É, finalmente Pelo amor de Deus Caraca, achei que nunca ia encontrar Coitado Ia ficar perdido pra sempre Tá noitecendo, mano Tá noitecendo Vou pra baixo da água aqui E tem um peixito Aonde? Um peixito aqui, ó Pega, pega, pega Um cardume Pega Pega Aí Peguei? Eu acho que eu peguei Peguei Aí, eu consegui Ó, pegou Aí sim Toma essa, Draumer Eu não peguei nada, mano Vou devorar o peixinho aqui, ó Aí, pronto E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vou deixar o canal do Draumer Aí na descrição Ó, azar Draumer Azar garoto Veio com um peixinho aqui na frente Já era Manda um salve aí Valeu Salve, camada Falou Fui Tchau 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 Tchau